Olá, sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, A Linguagem dos Pássaros, do Farido de Natar. Esse aqui é um clássico do sufismo, então é um livro religioso. Mas é importante ressaltar que esse vídeo aqui não vai ter nenhum livro religioso. E aqui eu vou me focar mais nos aspectos literários e filosóficos dessa obra incrível do Atar, claro, tratando o tema com todo respeito. Se sabe muito pouco sobre a vida do Farido de Natar, mas se sabe que ele nasceu e morreu na mesma cidade, a cidade de Nixapur. E por isso ele também é conhecido como Atar de Nixapur. Quando ele nasceu, em 1145, a cidade de Nixapur fazia parte do Império Seujúcida. E quando ele morreu, em 1221, a cidade já tinha sido invadida pelo Império Mongol, liderado por Gengis Khan. O Império Mongol era extremamente expansionista, foi um dos maiores impérios do mundo, e foi justamente em uma das invasões do Império Mongol na cidade de Nixapur que o Farido de Natar morreu aos 78 anos. E atualmente a cidade de Nixapur faz parte do atual Irã. O pai do Farido de Natar era comerciante de temperos, remédios e perfumes, e o Farido de Natar trabalhou junto com o pai como boticário e perfumista. E o sobrenome Atar significa justamente perfume. Ele trabalhou como boticário e perfumista nesse comércio da família a vida inteira, e paralelamente também se dedicava à religião e à escrita. E a obra mais famosa dele é justamente A Linguagem dos Pássaros, publicado em Persa, em 1177. Esse livro é uma alegoria, uma busca espiritual, uma busca por transcendência, e pra fazer essa alegoria, o Atar conta a história de um grupo de pássaros que vai atrás do Simorg. O Simorg é um pássaro da mitologia persa, e vai servir justamente como alegoria pra essa meta de transcendência espiritual desses pássaros. E a filosofia do Atar, que se utiliza da figura do Simorg para representar Deus, a transcendência espiritual, enfim, todo esse universo espiritual, traz alguns dos conceitos mais interessantes que eu já li sobre esse assunto. E os conceitos que ele traz são extremamente interessantes, porque ele parte de um pressuposto de um não saber, ou seja, de que esse conhecimento é praticamente inacessível, e de que todos que falam sobre esse conhecimento inacessível ou são loucos ou estão errados. Pra exemplificar esse não saber, o Atar usa a figura do Simorg, que ele usa como uma alegoria, então, pra Deus, pra transcendência espiritual. O Simorg não é Deus, mas nesse universo em que os personagens são pássaros, o Atar se utiliza, então, da figura do Simorg pra fazer uma analogia com Deus. Quando os pássaros questionam a aparência do Simorg, a polpa, que é um passarinho muito bonitinho, que tem um penachinho na cabeça, e é quem conduz os pássaros nessa busca pelo Simorg, diz que não sabe a real aparência dele. A polpa, então, explica que há muito tempo caiu uma pluma do Simorg na China. E a China, que é utilizada também como uma alegoria pra um lugar distante, tanto geograficamente quanto culturalmente, mesmo do Irã. E a gente tem que lembrar que esse livro é do século XII, nessa época as viagens eram muito demoradas, por isso a analogia da China como um local tão distante. Quem assistiu o vídeo da viagem ao Volga, do Ahmad Ibn Fadlan, se lembra que ele demorou mais ou menos nove meses pra percorrer a distância entre Bagdá até o Volga. Então, mesmo que atualmente a distância entre Irã e China não seja tão complicada assim de ser transposta, por conta dos meios de transporte que a gente tem hoje em dia, nessa época era uma viagem extremamente longa, extremamente perigosa e feita de camelo. Então, era uma viagem muito lenta, e por isso a China como uma alegoria de um local distante, tanto culturalmente quanto geograficamente. Mas voltando aqui ao livro, o Simorg então deixa cair uma pluma na China e várias pessoas vão até a China pra ver essa pluma. E a partir dessa pluma cada pessoa faz uma imagem diferente do pássaro que deixou essa pluma cair, e cada um também toma como verdadeira essa imagem que fez do pássaro partir só dessa pluminha. E o interessante é que ninguém nunca viu o pássaro e mesmo assim toma a sua imagem feita a partir da pluma como verdadeira. Mas essa é justamente uma imagem feita a partir de uma pluma, sem levar em consideração a totalidade do pássaro. Então, muito provavelmente, essa imagem que cada pessoa fez está bastante errada, bastante distante da realidade de como é esse pássaro. E cada um que vê essa pluma imagina um pássaro diferente, o que é um possível causador de um conflito entre essas pessoas. Isso porque cada um se fixa na imagem do seu pássaro como sendo verdadeiro, e na imagem do outro como sendo uma imagem falsa. Sendo que, dos dois lados, todo mundo só viu uma única pluma e não um pássaro inteiro. E essa cena da pluma é usada pelo Atar como uma alegoria para as diversas religiões e tradições espirituais, cada uma delas pretendendo ser a mais verdadeira do que a outra. As imagens que são feitas do pássaro vêm de um vislumbre muito pequenininho, de uma pluminha, e todas essas imagens são diferentes, e todas elas se pretendem verdadeiras. Então, aqui a gente tem um grande problema. Por isso, nessa alegoria do Atar, a melhor maneira de se fazer uma busca espiritual seria individualmente, sem se utilizar de nenhuma tradição religiosa. Isso porque, segundo o Atar, se essa busca fosse realizada por uma tradição alheia, externa ao próprio indivíduo, ela resultaria automaticamente em um erro. Essa conclusão do Atar é interessantíssima e também bastante revolucionária. O posicionamento dele é praticamente socrático, e acho praticamente impossível a gente não estabelecer uma conexão entre essa conclusão do Atar e o famoso paradoxo socrático do Só sei que nada sei. Isso também mostra um desejo do Atar de uma transcendência verdadeira, distante de visões distorcidas dessa própria transcendência. E também mostra o desejo por uma transcendência pessoal e individual conquistada através do próprio esforço, da própria racionalidade do indivíduo. E essa busca dos pássaros por Simorgue também nos revela uma dialética bastante interessante em que se busca atingir o que é inatingível. E a Polpa, que é esse pássaro que conduz os outros pássaros, também assume um papel dialético por se tornar um guia em um território em que todos os guias estão errados. E ao mesmo tempo que a Polpa guia os outros pássaros, ela sabe que todos os guias estão errados e tenta estabelecer um compromisso ético com esses pássaros que ela está guiando. E pra isso ela se coloca ao lado desses pássaros também como uma buscadora, que tem poucas informações, assim como os outros pássaros. A Polpa não se coloca numa posição de liderança autoritária, mas se mescla a esses outros pássaros, se tornando também uma buscadora. E assim como os outros pássaros, ela não sabe exatamente o que vai encontrar e admite que também não sabe qual vai ser o resultado final dessa busca deles pelo Simorgue. E assim a Polpa assume esse papel extremamente interessante de uma buscadora que também conduz, de uma estudante que também ensina, está ciente das próprias limitações e sabe que só pode ajudar até certo ponto. E depois desse ponto ela vira um buscador igual aos outros pássaros. A Polpa, então, é esse pássaro que faz o convite para os outros pássaros buscarem o Simorgue. Simorgue é esse que ela também está buscando. A Polpa diz para os pássaros que essa não vai ser uma viagem simples, vai ser uma viagem extremamente complicada, e os pássaros, então, ficam ali dando desculpas para não irem junto com ela nessa viagem. Depois de muita conversa, depois de vários discursos que a Polpa faz e que o Atar usa para transmitir ensinamentos, a gente pode dizer assim, alguns dos pássaros, então, se convencem a participar dessa busca com ela pelo Simorgue. Um grupo enorme de pássaros, então, se junta à Polpa para fazer essa busca pelo Simorgue, e, para isso, eles têm que atravessar, então, os sete vales. Cada um desses sete vales tem uma temática, uma dificuldade específica, e depois que cada um desses vales é atravessado, o pássaro que atravessou, então, passaria a ter uma compreensão espiritual sobre o tema daquele vale. Mas aqueles sete vales são extremamente difíceis de serem transpostos, e nem todos os pássaros conseguem. Vários pássaros acabam morrendo nessas travessias de vales. Essa viagem dos pássaros através desses vales também demora muitos anos, não é nada rápida, é uma viagem extremamente longa e muito perigosa, então nem todos têm forças suficientes para terminar a viagem. Mas dos milhares de pássaros que se juntam para fazer essa viagem, só trinta conseguem atravessar esses sete vales e terminar essa jornada. E são trinta pássaros que conseguem concluir essa viagem, porque o atar faz um trocadilho entre a palavra simorgue e as palavras trinta pássaros, porque simorgue significa literalmente trinta pássaros. Em português, esse trocadilho perde um pouco do brilho, mas acredito que no original, em persa, deva ser um trocadilho mais interessante. E quando os pássaros terminam a jornada e atingem o objetivo deles, que é o simorgue, acontece algo completamente inesperado, que eu, particularmente, não esperava de jeito nenhum. E é nessa reviravolta que o atar mostra toda a genialidade dele, surpreendendo aqueles pássaros e surpreendendo, inclusive, a polpa que também não esperava encontrar o que encontrou no final dessa jornada. Eu, claro, não vou contar o que os pássaros encontram depois dessa jornada, não vou dar spoiler, vou deixar que vocês descubram e tenho certeza que vai ser bastante surpreendente. A parte que eu achei a mais interessante desse livro é a primeira parte, a Invocação, em que a gente tem uma breve síntese do que esses pássaros vão encontrar nessa viagem. Essa Invocação também é uma espécie de resumo da filosofia do atar e que logo já nos apresenta essa ideia do não saber, que é a parte que eu achei mais interessante do livro. Esse livro também é permeado de pequenas histórias paralelas, pequenas parábolas, que acompanham essa história principal dos pássaros, o que no início pode causar um pouquinho de estranheza. A história principal, que é a história dos pássaros, é contada e depois de cada capítulo vem pequenas sequências de parábolas que não são sobre os pássaros, mas que são relacionadas a essas histórias. São histórias que se conectam com o universo cultural e religioso do atar e da época. Então são histórias de sheiks, califas, gênios, anjos, enfim, todo esse universo da época. Mas essas parábolas que seguem os capítulos sobre os pássaros não estão lá colocadas de maneira avulsa, embora em um primeiro momento elas pareçam estarem colocadas assim de um modo um pouquinho aleatório. A moral da história de cada uma dessas parábolas está relacionada ao capítulo anterior, que é o capítulo sobre os pássaros. Então essas parábolas não estão lá colocadas de uma maneira aleatória avulsa. Elas fazem uma espécie de reforço aos ensinamentos, a gente pode dizer assim, do capítulo anterior que trata sobre os pássaros. Para quem for ler esse livro e se estranhar um pouco com essas parábolas e achar que elas quebram um pouco o ritmo da leitura, eu sugiro ler primeiro a história dos pássaros pulando as parábolas e depois que essa história dos pássaros está concluída, ler então as parábolas. E foi justamente isso que eu fiz, porque eu achei que, para mim, essas parábolas quebravam um pouco a história principal, então eu preferi lê-las depois. Mas para quem essas parábolas não quebrarem o ritmo da história, então pode seguir normalmente melhor ainda. Esse aqui é um livro muito bonito que encanta muita gente há séculos no mundo inteiro e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conhecer esse livro aqui. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e também que vocês tenham se sentido inspirados a participar dessa viagem junto com esses pássaros. A gente se vê de novo então em um próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!